Música Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde seu animal faz parte da família Programa 25 Pet começando Já falamos muito sobre adoção responsável Mas hoje nós vamos ver o outro lado O que é ser pais responsáveis E conosco hoje uma família muito querida Fred, Monstrinha, Thais e Aguinaldo Uma família moderna E você vai entender o porquê daqui a pouquinho Programa 25 Pet, uma produção do Canal 25 A transmissão é simultânea pelo www.canal25.com.br Mas também pela NET Claro, através dos canais 25 e 525 HD Fique aí, a gente volta daqui a pouquinho Não é, criança? Não é? Ai, que delícia! Música 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 Programa 25 Pet começando E hoje vamos falar de um assunto muito interessante O que é ser pais responsáveis de filhos de quatro passas Muito obrigada a vocês por participarem do programa hoje É um prazer tê-los aqui Nós temos aqui a Thais, o Aguinaldo, a Monstrinha, Maria Eduarda E a gente vai entender o porquê da Monstrinha e o nosso querido Fred Uma família bem moderna Com toda aquela conjuntura que vem junto com os filhos, não é mesmo? Mas me fala, Aguinaldo, como é ser pai de filhos de quatro patas? Eu, há muito tempo, eu tinha resistência Eu sempre pensei, puxa, vai dar um trabalho que eu não preciso ter Mas a dona Maria Eduarda, a dona Monstra, chegou em 2016 Então ela chegou, filhotinha, né? E ela já teve um problema de saúde logo no início Então isso já exercitou também essa questão de ser pai responsável Ter que cuidar do problema de saúde dela E que no final das contas ficou superado E aí a Thais também, né? A Thais já era mãe de pet desde quando, Thais? Desde muito tempo Desde muito tempo A Raica teria agora 15 anos, né? Então já faz 15 anos Uma labradora Era uma labradora Ah, ela já teve aqui conosco no programa Mas ela faleceu, né? Faleceu, faleceu ano passado E aí veio o Fred Aí veio o Fred E o Fred, ele é adotado, é isso? Isso Como foi essa adoção do Fred? Conta pra gente Depois que a Raica faleceu A gente, né? Ficou naquele processo de luto E aí esperamos um pouquinho Esperamos a dor passar, diminuir E aí eu já estava pesquisando a questão da adoção E aí vi uma fotinha do Fred nas redes sociais E me apaixonei de cara Logo na primeira vista A carinha dele Panetone Resgatado no Natal Ai, gente E olha só Que época mais gostosa Que presente, né? E é um presente A gente fala Mas só quem vive isso É que sabe dizer, não é? Um animal muda a vida da gente Não é verdade? Muda totalmente Muda totalmente Ressignifica muita coisa, né? E ela falou, né? Que esperou aquele período de luto Por mais que você É como um filho, gente Não substitui Mas ele trai uma outra energia É um outro serzinho Tem uma outra característica Uma outra personalidade É tudo diferente Mas é sempre muito bom, não é? Muito bom Muito bom E aí a gente chegou lá Era um macho E eu não tinha experiência com macho O Gui também não tinha experiência com macho, né? E a gente ficou um pouco receoso, né? Como seria ter um macho? Mas não teve problema nenhum Desde o primeiro dia Ele sempre foi super educadinho Muito carinhoso Nunca fez as necessidades dentro de casa A gente leva pra passear E ele se comporta super bem Enfim, foi um presentinho de Papai Noel Puxa vida Você tocou um ponto muito importante, né? Muitas vezes a gente vai pegar um animalzinho E fala assim Ah, mas eu nunca tive uma fêmea Eu nunca tive um macho Mas isso é do animal Não é por ele ser macho ou fêmea, não é? Você tendo ali um pouquinho de paciência Pra educá-lo Os animais são muito inteligentes E eles querem nos agradar, né? Então, quando você explica pra ele algumas vezes Eles aprendem rapidinho, viu, gente? Independente do sexo do animalzinho, não é? Com certeza que o Fred foi assim O Fred, ele chegou já com algumas habilidades, né? Como a Thais falou, ele foi pego no dia 1º de janeiro Mas o histórico dele é que ele foi encontrado na rua Pela ONG no dia 25 de dezembro Então, por isso, eles estavam chamando de Panetone Ao longo desse período aí de uma semana E aí, quando chegou pra gente Já chegou com o nome de Fred, né? Eu denominei, né? Fred Kruger Fred Kruger É, a Thais escolheu o Fred E aí, pra combinar com a monstra Tinha que ser Fred Kruger Os irmãos É, exato Mas assim, ele já chegou educado No dia que ele chegou, ele já sabia Uma série de regras Então, nós moramos em apartamento E o nosso medo com o macho Era em relação a ele marcar território Imagina dentro de um apartamento Mas ele chegou e não teve problema Nenhuma vez Nós estamos com ele já há 11 meses Nenhuma ocasião Ele marcou território Ele nunca trouxe problema Ele sai duas vezes por dia Sai duas vezes por dia Vai pra um espaço pet Que tem no condomínio E ali ele Ele se diverte, na verdade Ele faz muitas amizades Sabe, é um cachorro sociável A gente solta No espaço pet Ele faz amizade com todo mundo Agora, por exemplo Um pouco antes da gravação Até o Gustavo fez umas imagens Ele já fez uma amiga aqui Já estava correndo Se divertindo, né Então, é um cãozinho bem sociável mesmo E bem gostoso de conviver com ele Gente, o Fred Eu estou apaixonada por ele Porque ele é assim Ele realmente Ele já estava aqui Ele chegou Ele já faz amizade muito facilmente Eu cheguei Ele já foi me cheirar Já fez amizade Aí chegou um outro cãozinho aqui Ele já foi até lá Cumprimentar no portão Não é? Isso Já trouxe Já mostrou aqui algumas coisas Já saíram correndo Estavam brincando Então, assim Ele realmente é muito social E olha a pose dele Para a nossa Está fazendo pose de artista Para participar do programa Não é? Ele está dando entrevista Está entendendo tudo Olha só Essa cara Não Realmente Um cachorro muito especial Não é? Com certeza Agora você já tinha uma menininha em casa Que é a Maria Eduarda Agora, por que monstra? Conta para a gente Por que monstrinha? Ela tem uma cara tão dengosa, gente Vamos lá Eu vou Com perdão da Com a sua autorização Eu vou assumir aqui a questão Coloca a foto da monstra Ou seja Da Maria Eduarda no sábado Para mim Essa é a Maria Eduarda no sábado Agora vamos colocar a foto da Maria Eduarda Como monstra Já na segunda-feira E aí vocês vão entender Por que monstra Gente Ela é uma fofura Mas Se o cachorrinho também Não for assim Mais arteiro Não tem tanta graça Não é uma delícia Chegar em casa E ter algumas artes Para a gente dar risada, gente Eu sou uma Assim Nesse sentido Eu não consigo dar bronca Eu dou risada E para os educadores Dizem que isso é o pior dos pontos Porque quando você dá risada Eles entendem que foi positivo Então você é um reforço positivo Para eles de uma arte Então realmente não é o ideal Mas não é tudo de bom É que cachorro, né? Os nossos bichinhos não são pelúcia Não são pelúcia Então eles vão se sujar Eles vão Vai grudar a coisinha Vai bagunçar o penteado E aí vai virar monstrinha mesmo, né? Mas isso faz parte Faz parte É saudável Faz parte de ser pais responsáveis, não é? É entender que o animalzinho Ele é um ser vivo Ele também tem sentimento Ele também tem dor Ele também sente frio Ele também tem fome Então faz parte, gente Ter filhos é isso, não é? Com certeza O mais importante é a gente ter responsabilidade Não basta simplesmente tirar da rua Porque se você tira o animal da rua E continua tratando como se ele estivesse na rua Continua abandonado dentro da sua casa No seu quintal Não resolve tirar da rua Pelo menos na rua O animal meio que se vira de alguma maneira, né? E está lá exposto para alguém de repente adotar Então é importante adotar e cuidar Adotar é fazer com que esse cãozinho seja feliz Com que ele possa ter acesso à saúde, né? Ou seja, que ele visite o veterinário Que ele tome suas vacinas Acho que isso é fundamental também Sabe? Adotar para dizer para todo mundo Ah, eu adotei um cachorro E ele está lá largado Não sei até que ponto Que é uma coisa boa, não é verdade? Esse é um ponto que você tocou muito importante Mas a gente vai para um breve intervalo Você tocou em ponto de saúde E aqui em Jundiaí nós temos uma excelente opção Hospital Veterinário Dog Saúde Aberto 24 horas Veterinários de plantão no local Os exames também, tanto laboratoriais como de imagem Podem ser feitos no local E ainda com estacionamento coberto Muita comodidade para nós, tutores Vamos conferir? Meu nome é Simone Eu sou médica veterinária Anestesiologista do Hospital Dog Saúde E no meu tempo livre O mais legal é estar com a minha filha Meu marido Dar uma passeada Brincar com o cachorro Essas coisas que É o mais importante da nossa vida mesmo, né? E precisando de nós Estamos sempre à disposição Hospital sempre aberto para vocês Venham nos conhecer Muito obrigada Hospital Veterinário Dog Saúde Ambiente acolhedor Onde seu animalzinho se sente em casa Na recepção É possível fazer novos amigos Além do espaço para o atendimento dos cães Conta ainda com o espaço dedicado Para o atendimento dos gatinhos O Cat Saúde Atendimento com muito carinho Com veterinários de plantão 24 horas por dia E ainda Uma equipe de especialistas Com uma estrutura completa E modernos equipamentos para exames O seu animalzinho é diagnosticado no local E muito rapidamente E ainda Conta com estacionamento coberto Para o conforto e praticidade dos nossos clientes Hospital Veterinário Dog Saúde Um lugar pensado para você e seu pet Aqui O seu animalzinho faz parte da nossa família Rua Rangel Pestana 1178 Feito Jundiaí Estamos de volta Mas aqui estamos falando com uma família moderna Com os conceitos modernos de família Agora Aguinaldo Você estava comentando Você tem uma particularidade com a monstrinha É uma guarda compartilhada Como é isso? É que a monstra Ela chegou em 2016 Quando era casado com a Paula E aí Quando nós nos separamos Nós não separamos A guarda do cachorro A monstra Ela ficava um tempo comigo Um tempo com a Paula Sempre um tempo menor comigo Em função até da minha atividade Eu viajo mais Eu saio mais Naquele momento Eu estava morando sozinho E quando eu conheci a Thais A Thais tinha a Raika E a Raika era um cachorro grande Uma labradora Uma labradora Então em algum momento Tem foto também das duas juntas A gente pode mostrar aqui A socialização das duas Depois Quando a Raika faleceu Mesmo assim Eu ainda ficava Bastante tempo Com a monstra Em casa A Thais junto Então Elas foram Se habituando A conviver A Thais começou A entender a personalidade Da monstra Que é uma personalidade Diferente E Enfim Trata como se fosse Dela também Não é Thais? Sem dúvida Sem dúvida Com maior amor e carinho Nossa monstrinha Muito querida Muito bem-vinda Sempre Eu fico com saudade Ai que delícia Eu falo Ai quando a Duda vem? Viu? Para ela é Duda Para ele é monstra Vocês já notaram a diferença O Fred está agitado aqui Porque tem um amiguinho Que apareceu aqui Mas gente Você vê São os problemas modernos De família moderna Com filhos Porque são animais Mas eles têm sentimentos Como a gente já falou O animalzinho Ele também Do mesmo jeito Que você Muitas vezes Ou você compra Ou você adota Mas enfim Quando você traz ele Para a sua casa Ele é um membro Da sua família Do mesmo jeito Que ele se torna O seu filho De quatro patas Ele também te adota Você se torna o pai A mãe Os irmãos E aquilo Faz parte da vida dele Ele também tem saudade De vocês Ele também Vai sentir falta Então isso é muito importante Isso faz parte Não da adoção responsável Mas assim Ser pai responsável Ser pai responsável Pai, mãe, irmão Você tem que entender Ele vai sentir sua falta E tem animalzinho Que chega a ficar doente De saudade Então é algo sério mesmo Porque eles têm Todo esse amor incondicional Que eles nos dão E muitas vezes Eles até adotam Alguém da família Como um principal E se aquela pessoa falta Realmente eles sofrem bastante Interessante que o Fred Ficou uma semana agora Com os pais da Thais E se adaptou perfeitamente Porque sabe como que é E os pais dela Tratam, trataram o Fred Como se fosse um bebezinho Não como um adolescente Era o neto Era o neto O neto de quatro patas O neto que ficou lá Nas férias Ficou lá nas férias E voltou Com uma série de mimos Excessivos Porque vó não adianta Vó mima É uma delícia Ficar na casa da vó Não é? Ai gente Que delícia E é isso aí Quando você abre A sua casa Para um animalzinho Ele é parte da família Agora um ponto interessante Vocês falaram O Fred Ele já veio adulto Para vocês Não é? Sim Não dá para saber É um animal adotado Mas geralmente O veterinário te dá uma base Você acha que hoje Ele está com três anos É isso? Três anos Três anos e meio Então ele veio para vocês Com dois anos Mais ou menos Isso Por aí Olha aí Para você aí de casa Que muitas vezes fala Eu quero adotar um filhote Olha Uma ótima opção Pode ser um cachorro Um pouquinho mais velho Porque um cachorro De dois anos E ainda é uma criança Faz arte do mesmo jeito Tem a mesma energia Aquela coisa Mas ele já tem Algumas noções básicas Não é? E isso pode até facilitar Na adoção Não é verdade? Com certeza Com certeza E uma outra coisa Quando você adota um cãozinho Não dá para você saber Muito bem A personalidade O tamanho Quando ele é filhote Porque é uma caixinha De surpresa Sem raça definida Um cachorro Um pouquinho mais velho Você já tem As características Mais desenvolvidas Então você consegue Entender já Um pouquinho Da sua personalidade Do tamanho Que ele vai ter Quando adulto Então pode ser Uma ótima opção Não somente O filhote Não é? Com certeza A Thais teve essa visão Do Fred Muito mais do que eu Porque quando nós fomos buscar O Fred Foi em São Paulo E foi como eu disse Para você no dia 1º de janeiro Ela olhou e já determinou Quero levar para casa E eu ainda estava bem resistente E foi a melhor coisa que fez Porque realmente foi O cãozinho ideal Para nós Para o nosso perfil Para a nossa personalidade E a gente se diverte Muito com ele Porque ele tem realmente Uma personalidade Um jeito de agir Eu costumo brincar Que ele fala, né? Você comentou Que ele fala Ele fala Como é isso? Não, eu que faço A voz dele Mas ele fala Ele fala E quando ele se expressa Geralmente é a vontade do pai Não, não, não Não é não É a vontade dele Que eu interpreto Eu só empresto a voz Inclusive ele conversa Com a Thaís Mas às vezes ele conversa comigo Uma loucura Uma loucura Só tem louco Mas Odai Você sabe que Tudo é uma adaptação O Fred Quando a gente foi Adotar ele Ele veio com medo Ele veio com receio Ele tinha insegurança No caminho para cá Para Jundiaí Dentro do carro Ele chorou muito Então ele veio Com alguns traumas Mas faz parte Da adoção também Porque a gente não sabe O que teve no histórico Daquele cachorrinho A gente desconfia Que ele não tenha Sofrido nenhum abuso Nenhum maus tratos Não tenha nenhum trauma Nesse sentido Mas às vezes Um cãozinho adotado Precisa desse cuidado E dessa paciência Porque ele pode vir Com um histórico E é importante A gente saber disso Isso é verdade Um cãozinho adulto Até ele chegar Para a adoção final Na sua casa Ele realmente Ele passou por algumas coisas E não dá para a gente saber Eles não falam Não falam com palavras Mas como o Aguinaldo Mesmo colocou Eles falam sim Eles conseguem Demonstrar o que eles sentem Principalmente quando eles Querem comida Com certeza Com certeza Quando eles querem um mimo Quando eles querem Alguma coisa diferente Eles sabem demonstrar Perfeitamente Não é? Com certeza Passear Brincar E como resistia Essa carinha? Fala para mim Impossível Interessante também Foi a relação entre eles Porque quando o Fred chegou Houve a necessidade De fazer um entrosamento De fazer uma adaptação Então a Duda Ela chegava E tinha medo dele Porque ele é maior E ele muito agitado Muito brincalhão Ela já com 6 anos Na época 5 Ela já mais calma Então ele chegava Ele queria brincar com ela Só que essa brincadeira dele Às vezes Era agressiva com ela Então ela se enfiava Embaixo de qualquer móvel Sabe? Até pelo porte Isso Então Essa adaptação Ela houve aqui Inclusive Nós trouxemos no parque Soltamos os dois no parque Para que eles pudessem Se conhecer Fora do ambiente Então quando o Fred chegou Ele não chegou já Junto com a monstra lá em casa Ele chegou sozinho Aí um dia Nós trouxemos aqui para o parque Os dois juntos Aí daqui para o parque É que nós levamos Para dentro de casa Ah, entendi É porque teoricamente Ela já estava ali Então assim O ambiente já é dela Já era um ambiente conhecido Dela Vem cá Gente, espera aí Vem aqui para a entrevista Agora O cão fugindo O cão fugindo Oi, gente Oi, meu amor Ai Minha linda Mesmo porque Ela já estava naquele ambiente Era uma guarda compartilhada Ela ia e vinha Mas era um território dela Filho único Ai, que delícia E de repente Chegou um irmãozinho De uma raça diferente Uma idade diferente Ele mais crianção E ela já mais adulta E com hábitos Totalmente diferentes Então realmente Teve que ter ali Uma adaptação E foi tranquila Foi, é Foi tranquilo Nos primeiros dias Eles se toleravam Depois de um tempo Eles se Já ficavam próximos Mas não muito perto também Depois num outro momento Eles já ficavam No mesmo ambiente Já dividiam um sofá Agora eles são assim Aqueles irmãos, sabe Do tipo Não fala que você é meu irmão Eu sou a irmã mais velha Irmão adolescente Isso Eu sou a irmã mais velha Você é o irmão mais novo Olha só Como ele faz amizade fácil, gente Não adianta Pronto Já quer sair correndo já Os amiguinhos já estão aqui Gente, eu adorei conversar com vocês Parabéns pelas crianças Pela família linda que vocês têm Eu estou apaixonada E olha só, gente Mais amigos Vindo aqui para a nossa matéria Que delícia, não é mesmo? Eu adorei Parabéns E muito obrigada Por conversar com a gente hoje Aos bebês Muita felicidade Obrigada a você, Dai Muito obrigado, Daiana Eu fico feliz de aparecer aqui Porque afinal O Canal 25 é minha casa também E ser convidado para participar com você Sempre é uma alegria Obrigada O Aguinaldo é apresentador do Café Corporativo Um programa que dá grade do Canal 25 E é um amigo muito querido Então eu estou muito feliz de tê-los aqui hoje Porque essas crianças aqui fazem parte do meu dia a dia Eu me sinto meio tia delas também E agora que a gente está em época de Halloween Vale também nós mostrarmos aí Como que fica a monstra fantasiada de Id, né? Gente, quando a gente tem um animalzinho em casa Ele faz parte da família Ele vai ser incluído em todos os programas que a gente faz Inclusive no Halloween E eles aqui já tem uma fantasia pronta Vamos conferir juntos? Gente, mas é o tio Chico e o It perfeito, não é? Nossa, que graça Agora eu entendi a justificativa do apelido dela Até no Halloween ela fica caracterizada perfeitamente Gente, que coisa mais linda Gente, eu adorei conversar com vocês Muito obrigada por participar do programa hoje O Aguinaldo é um amigo muito querido do Café Corporativo Thaís, muito obrigada E essas duas crianças lindas Realmente uma família maravilhosa A vocês aí de casa Adoção responsável Adote você também essa ideia Com certeza você vai ter muito mais na sua vida Do que você doa para eles A gente encerra agora com a nossa coluna social Com as fotos e vídeos que vocês nos enviaram E também a nossa coluna de adoção Quem sabe não está aí o seu novo amigo Muito obrigada pela audiência E até o próximo programa E até o próximo programa E até o próximo programa E até o próximo programa